Tudo aquilo que o inimigo se levantou, tudo aquilo que ele arquitetou Quando a tua vida, através da tua fé, está sendo apagada agora Através da tua fé, está sendo eternizada agora Todos os tardos, tudo aquilo que ele projetou Tudo aquilo que ele planejou, está sendo desfeito, está sendo cancelado Está sendo anulado, porque o Deus foi o poderoso A glória da segunda casa se manifesta, se manifesta Fira de pé em monte Nessa noite Deus vai te curar Nessa noite Deus vai te estar tocando sobre a tua vida Imagina aqui agora, pastor Luiz Naqueles séculos Por que Jesus não queria comer? Jesus não queria chegar assim, eu sou Jesus não queria dizer assim, eu posso Muitas pessoas hoje, rapaz, eu vi agora um dia desse A minha tia mudou Na falta de um indivíduo Na falta de um indivíduo Porque é uma pessoa que não tem juízo, digamos assim Ele abriu o salmo de 1950 Aí chega o pai e diz assim Ei irmão, eu abri o salmo de 1950 Agora você vai ter que dar para 150 a minha mãe Veja só o que está acontecendo Não tem, não tem como Você vê que hoje as pessoas estão usando E abusando, mas Deus está vendo Deus está contemplando tudo Deus está vendo tudo E essas pessoas, irmão, serão e velho Ainda fala que o juízo começa na dentro da casa Algumas pessoas podem dizer assim Ai meu Deus, por que ele está morrendo tanta gente? É o juízo de Deus Deus está guardando o seu Deus está guardando a gente Mas o juízo de Deus está vindo sobre a terra Para que eles possam entender Que com Deus ninguém sempre